O vídeo a seguir não é indicado pra quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Apoio Fractal Experimentos Portáteis Apoio Fractal Experimentos Portáteis Antes marcado pro último dia de outubro, o lançamento do telescópio espacial James Webb teve um novo adiamento. O problema dessa vez é com o foguete Ariane 5, que apresentou dificuldades com o modelo de coifa. A empresa Ariane Space já modificou o design e espera realizar dois voos antes do do James Webb, pra confirmar que está tudo certo. Com isso, o voo deve acontecer no mínimo em meados de novembro e possivelmente até em dezembro. Mas com o telescópio está tudo ok. Ele deve ser despachado pra Goiânia Francesa no fim de agosto. Cássio, eu não sofro com isso. Você sofre? Tudo bem, a gente está angustiado, quer ver voar, mas agora é questão de dias. Empurra um pouco pra lá, empurra pra cá. Pra mim tudo bem. O que você acha? Não, ótimo, ótimo que tenha adiado, foi adiou pouquinho dessa vez. Não é um problema com o telescópio, não é problema com a eletrônica do telescópio. É um problema, vamos dizer assim, de segurança. Com o lançador, com a Ariane 5, que teve dois lançamentos com algum probleminha, que foram resolvidos, mas que causa preocupação com o investimento. E estamos falando do James Webb, né? Zicado há mais de dez anos. E com isso, mostra um pouco de cautela e é ótimo que tenha, né? Nesse sentido. E que tem ainda dois lançamentos a serem feitos com esse mesmo lançador antes do James Webb. Então, pra dar tempo também de ver o que acontece com esses dois, se o problema se repete e se a solução encontrada é plausível ou não, né? Seguro ou não. Então, a gente, eu achei muito interessante. Saiu também do Dia das Bruxas, né? Porque do jeito que tá zicado esse James Webb aí, que até o nome dele estão querendo trocar, é melhor, né? Espontâneo. Não acredito em bruxas. Não acredito em bruxas. Mas que elas existem, como diria o filósofo, elas existem, elas estão aí. Então, já tira também do Dia das Bruxas, joga lá pra frente, que seja no ano que vem, que também 2021 tá zicado e a gente começa, né? Faz um lançamento seguro e temos aí uma perspectiva boa com ele. É uma notícia chata, mas eu vejo, encaro como uma notícia boa por causa da segurança.